Ok, vamos lá! Agitando! Que som é esse? Oh yeah! Gostei! Vamos lá! Espera aí! Vermelho! Ué, por que parou? Olha, me dá licença por uma hora! Vamos lá, de novo! Vamos lá! Azul, me dá licença por 24 horas, tá bom? Sai! Vamos voltar de novo! Vamos agitar isso aí! Agitando, agitando, agitando... Amarelo! Caraca! Precisamos acabar com isso! E é, eu sei! Já sei! Ei! Que raios ele vai fazer com a galinha? Agora vocês vão ver! Eu sou um humano das poções! Para ela... Aqui! Poção musical! Agora bebe isso! Deixe comer! Agora não tenho ninguém para atrapalhar aqui! Peraí! É o que eu estou vendo! Uma galinha feitinha! Peraí! É o que eu estou vendo! Uma galinha feitinha! Então vamos lá! Vamos lá! Vamos né? Ok! Vou tocar também! Vou fazer o maioral aqui para mim! Tirar uma fotozinha aqui! Esse já é muito engraçado! Tá? Deixa eu parar de mexer no celular aqui! Nossa! Cansou a mão, hein! Vamos construir mais aqui para nós! Toma! Obrigado! Já estou fazendo! De nada, cara! Pronto! Tá bom então! goto тем que está triste! Estava muito bonita! Quero saber, vai, mais pra ver seu cachовал vinho! Novamente! Oi, galinha! Olha, galinha. Olha. Agora eu vou botar aqui e fazer mais um. Vamos fazer para nós também. Ok, então. Vou fazer minha batida. Vou fazer minha batida. Vou se derrubar. Caraca, bicho. Nós é fera na música. Vamos ganhar um grupo de música. Caraca, meu querido. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Acho que vai ficar um pouco forte, mas tá bom. Vamos lá. Agora a música vai pesar. Vamos lá. Um, dois, três. Vai! A batalha vai começar. Vai! Acabem de um defizeto. Já chega Silêncio E não quero ouvir mais nem o Pio 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 É o que?